Vou ler Hilda Ilst deste livro do desejo. Eram azuis as paredes do prostíbulo. Ela estilhou-se nua entre os arcos da sala e matou-se de vassada de ternura. Que azul insuportável! Antes gritou. Como se adulta um berço me habitasse. Foi esta a canção de Natal cantada pelo louco quando me deu a Ilde, a porca que levava sobre o dorso. Tchau!